Não vou chorar, hein? Ó, gente, a Mairi acabou de ir lá com a Bia. Fechar o portão. Vem buscar o negócio, um brinquedinho. Eu fecho assim, ó. Quer ver? Fechei. Ah, gente, ó, no outro vídeo vocês viram eu, né, colocando, ajeitando a roupa pra lavar. E aqui eu já coloquei, as peças íntimas já bateu, né? Então aqui eu coloquei, ó, lençol pra bater, fronho, essas coisas. Então eu tô, um de cada vez tá indo ali, tá? Tá, as roupas tão no chão ali, separei por categorias, calça, só calça. Assim, gente, porque eu não vou misturar, não. E, internet, gente, o que que eu faço? O homem só vai estar na internet aqui, gente, final de semana. Bem que final de semana, meia quarta-feira já. Mas, gente, olha, não é fácil ficar sem internet, gente que trabalha. Não é fácil. E, gente, se vocês quiserem eu tenho rendinha extra, tá? O link tá aqui embaixo. Também canais, conhecer outros canais diferentes. Também tem bastante canal aqui pra vocês conhecerem. E, ó, internet caiu, não quer voltar mais. Ai, não sei o que eu faço mais, eu sei. Já tentei colocar o computador aqui, ó, que a gente não vai. Tem medo de ciscar, gente, que passa atropelando tudo. Ó, eu coloco o computador aqui. Ai, gente do céu. Não é fácil gravar desse jeito. Ó, coloca aqui, mesmo assim, ó, internet some. Não sei mais o que eu faço. Não tá pegando mais aqui? Como que eu vou carregar vídeo? Ai, gente. Tem que ter muita paciência. Senão... Não sei o que eu faço. Achei que a internet vinha instalar rapidinho e pronto. Não, não. Não é assim, não. Tem o tal de William. Tem um monte de Wi-Fi aqui, mas tudo com senha. Ó. Tudo com senha. Gente, a Maria foi lá na... Na minha sogra, a Cabia. Só que ela já voltou. Falou que queria brincar comigo, ó. Tá aqui brincando. Né? É que a Bia tem que fazer as coisas dela. Tem que fazer tarefa, né? Daí a Maria fica lá e a Maria quer brincar. A Maria não sabe nem o que é tarefa. E o homem tá vendendo leite de vaca ali, gente. A Tijina comprou um. Comprou não. Vem com a minha sogra, mas ele tinha muita gordura. Muita gordura. Te colocava o leite assim, gente. Tava até nem ranço no estômago. De tanta gordura que ele tinha, sabe? Ai, gente. Não entendo, sabe? A internet podia pegar, né? Minha vida é essa, gente. No momento. Diz que tá acesso à internet. Ó. Agora vão ver pra entrar, carregar vídeo. Posso nem relar nesse computador mais. Ó. Diz que tá tendo internet. Daqui a pouco vou voltar aqui reclamando por vocês. Ó, gente. Tem macarrão, tem arroz, ó. Pronto. Só fritar a carne. A carne também tá de boa aqui embaixo, ó. Descongelando aqui embaixo. Tá vendo? A Maria. Mamãe, vamos brincar de marido? Mulher? Eu sou marido? Sou mulher? Sou marido. Então, gente, eu tô enchendo a bacia. Peraí, Maria. Peraí. Tô enchendo a bacia aqui, ó. Tô vendo essa bacia aqui? Falei que não ia lavar ali, mas eu só vou dar uma lavadinha aqui. Não, filha. Tá molhado. Maria. Só pra jogar aqui só. Não vou lavar ali, não. Porque aqui é cheio de barro do carro. Não, Maria. Tá molhado. Tá vestindo a botinha. Ó. Não, não, não. Vão tirar a botinha tá secando, ó. Molhou. Te lembra que você... Eu quero fazer facinha. Não, mamãe, não vai fazer facinha. Tira aqui. Você não tá brincando? Nós tá brincando de escolinha. Peraí, gente. Peraí, vamos tirar, né? Tá brincando de escolinha, não é? Olha aqui. Como tá molhada a boca. Essa botinha tá molhada. Ontem ela molhou ali. Aqui não tem quase sol, ó. Tem que sol, mas é um... O sol que tem aqui também não vai secar, não. Mamãe. Oi. Gente, eu tô tão acostumada a falar a marca das coisas que eu quase que falei a marca dessa boca aqui. Ai, meu Deus. Costume, gente. Costume. Ó, tá molhadinha. Molhadinha, molhadinha. Tem que ver se não molhou a meia dela. Só quero jogar água aqui, só. Aqui, ó. Tá vendo a garagem? Que sujo, tá sujo de barra. Só aqui. Porque não tá chovendo. Se tiver, só nem ressegar. Porque o carro ia entrar e ia morrer a tudo. Deixa eu lá ver se encheu a bacia. Vocês viram, né? Criança. Criança, santo, criança. Não encheu ainda, ó. Tá enchendo. Vou desligar. Ah, tá batendo ali ainda, gente. Ah, lençol que tá batendo. Tá batendo ainda. Só lençol. Agora eu vou empurrar. Eles vão empurrar aqui. Vai, gente. Que peso. Só vou lavar aqui, só. Vou lavar esse tapete hoje, ó. Tá um negócio de alho, gente. Entra na dança da brincadeira. Ó. Esse lençol aqui. Ele custou 20 reais. Lavei agora. Bateu um tanto bom, sabe? Não saiu tinta, gente. O pano dele é bom. Vocês têm noção do que é isso? Barato e bom, né? Muito bom, assim, não é só. Agora eu vou pôr essas coisas aqui, ó. Tudo pra enxergar na máquina que faz tudo. Tá embaçado. Aí. Tudo pra enxergar na máquina que faz tudo, tá? Daí as outras roupas eu vou pôr na maquininha agora. Eu instalei um... Não falo, um... Aplicativo no celular. Que ele edita essas coisas. Vou ver se der certo. Porque daí eu vou só editar pelo celular. Porque daí como eu tô meio que sem internet. No computador, entre aspas. Eu tenho que gravar pelo celular, pela câmera. Passar no computador. Depois tem que editar no computador. Depois passar de novo pro celular. Compete fazer tudo junto, assim. Pronto. Tipo, editar no celular. Tudo pelo celular. E até no YouTube, eu tenho que pôr pelo celular, gente. Vocês têm noção. Mas é rapidinho. E o que eu ia falar pra vocês? Olha como ficou a minha mesa, gente. Ficou boa, assim, ó. Tá vendo? Eu não gosto de pôr toalha. Você aí que é novo no canal. Às vezes vai e coloca uma toalha na mesa, gente. Eu não gosto. Eu acho bonita assim, sabe? Então eu tô escantando leite aqui. Fazendo o mapa-maria. Não vai dar pra mim fazer o CPF dela hoje, né? Porque minha esposa tá trabalhando. Então não vai dar certo. Então... Bom, bem, ele tá trabalhando, tá fazendo uma cerca... Tá instalando o que fala cerca elétrica. E acho que ele não vai dar pra nós ir agora. Então amanhã, aproveitar, vou tentar vaga lá no... Tentar não. Vou marcar pediatra. A agenda vai abrir amanhã. E como eu disse pra vocês, consultos de rotina, né? E daí, amanhã que eu vou fazer. Aproveitar a viagem e fazer a meia mesa. Ó, coloquei... Nossa, gente. É porque tá molhado. Vocês vão achar que é muito chocolate. Rápido, céu. Que isso? Mas é... Ficou molhado aqui. E daí por causa disso, tá bom? E, gente... É... Vou falar pra vocês. Eu já tinha... Eu já gravei um vídeo hoje cedo. Passei no meu computador. Mas eu vou repassar ele pro meu celular. Pra eu poder editar no celular. Porque daí, igual eu falei, é um processo muito demorado. Eu passar no computador. Eu editar no computador. Depois, o que eu faço? Tem que... É... O filme ou eu deixo pronta. Aí tem que passar pelo celular de novo. Ah, não. Vocês estão entendendo. E, gente... É... Tá fervendo no leite. Esse que eu tô no leite. Isso fervendo não tem problema. Ó, esse tapete aqui. Lavei agora na máquina, né? Tá... Gente, é muito bom esse tapete aqui. Por quê? Porque, sei lá, já pode pôr na porta, ó. Embaixo dele é tipo um saco, né? Feito de um saco. Tá meio úmido assim, mas não tem problema. Só na porta, não tem problema. Então, com essa sainha hoje, gente... E aqui, eu tava vendo... Não sei se eu tinha falado pra minha esposa. Aqui em cima, ó. Tem o goteiro. Não sei se ela tá mal pôs. Então, sei lá. É isso, gente. Comecei a encerrar o vídeo por aqui. Vou na escolinha, mas daqui a pouco... Mas daqui a pouco não. Mais tarde, né? É, agora é quase três horas. Daqui a pouco, né? Porque a hora passa, ó... Agora era pra ser quase quarta, né? Noto horário. E aí, na cidade de vocês, tem horário de verão? Ó, gente. Tinta ainda não saiu. Eu tô vendo que... Acho que eu vou ter que terminar de pintar meu tanque. Pintar minha copinha ali. Não sou boa de pintar. Porque o meu esposo, gente... Ele tá tendo muito serviço. Muita coisa. Então... Ele vai voltar a trabalhar mesmo. Onde ele trabalhava em março. Então... Vou ter que ir, né? Ó, gente. Meu esposo entrou aqui com o carro. É que tava chovendo, né? Quando tava chovendo... Lama, barro... Não tem como controlar, né, gente? Eu tinha lavado aquela hora pra vocês, lembra? Aí, meu esposo chegou e sujou tudo de novo. Aí, a água que sobrou da máquina, que eu fiz... Joguei aqui, ó. Lavei de novo. Cago. Eu não peguei a água da torneira, tá? E ficou tudo limpinho, ó. Aqui, ó. Que delícia. Limpinho. Aqui, limpinho. Lá. Não sujou, né? Ó. Aqui, limpinho, ó. Gente, vocês gostam muito que eu gravo com o celular. Então, eu vou continuar gravando com o celular. Por quê? Uma, que ele pega o ângulo muito bom. Vocês estão vendo, ó? Aí, se fosse com a câmera, seria diferente. Gente, eu queria fazer uma comparação uma hora dessa, ó. Tipo, pegar a câmera com essa mão aqui e o celular com essa. Pra ver como faz diferença. A câmera, se tivesse assim, ela ia pegar só aqui, assim, ó. Tá vendo? Assim. Já o celular, ela pega tudo, ó. Então, gente, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, ó. Com roupa no varal. Vocês viram, né? A gente acorda cedo, a gente faz tanta coisa. Só olha fora que eu não vou lavar. Não vou lavar aqui, tá cheio de barro. Vai chover mais tarde, eu sei disso. Porque não me engana, não, esse tempinho aí. Mas tá muito gostoso. Nossa. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Passa lá no link, se vocês querem ter o rendi extra, né? Só vocês ir lá no site e ver como funciona. E se vocês quiserem conhecer canais diferentes, passa aqui embaixo. Tem canais muito legais, diferentes. E se você quer parceria, me passa lá no Instagram. Fala comigo. Eu quebrei meus dentes aqui, ó. Vocês estão vendo que é quebrada, né? Sabe aonde? Comer carne dura. 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 Tchau.